Oi, eu sou o Rodrigo. Oi, eu sou a Erika. E hoje vamos conferir uma atração gratuita lá no shopping que se chama Mundo dos Sorvetes e vamos ver se é legal, né? É isso aí, se é atividade grátis a gente tá indo lá ver. E parece que abriu umas lojas novas. Bom, não tô nova assim, mas a gente não conhece. Então a gente vai lá ver porque é loja de brinquedo e a outra é loja de colecionismo. Então a gente vai dar uma olhada lá. Sim. Bora passear com a gente? Vamos lá. Ah, e tem o Pedrinho também lá. Você quer falar alguma coisa? Vai ter um monte de parque lá, né? Vai, né? Um monte de vídeo lá. Eu vou gravar um vídeo, né? Aí... Então bora lá, fala bora lá. Aí vai ter um parquinho lá. Então vamos. Então vamos. Vamos. Vamos então se ele não para de falar. Bora passear. A loja que a gente vai entrar é essa daqui agora, ó. Automotive Store, colecionismo. E aí aqui na entrada aqui já tem várias coisinhas aí legal, ó. Olha lá. Coisa do Mickey em 100 anos. California Toys, Brasiliana. Coisa aqui do Homem de Ferro. Ayrton Senna, 2390. Vamos entrar lá pra ver então. Aqui é a loja de colecionismo. Tem várias coisas aqui. Olha aqui a parte da Disney. Lembra a parte da Disney que legal de 100 anos? Ah, gostei disso. Meu Deus. Quanto tá? 299,90. Olha que lindo esse Mickey. Olha que bonito. Nossa. Olha o Mickey. Olha lá. Do Warner's também. A gente queria ter ido mais Mondeu. Pra ir na Warner Experience. Olha aqui, olha. California Toys. Os Opalão, Maverick. Olha. Ixi, aqui a gente fica doido. Olha a criançada. Tudo doido ali, ó. Vendo os carrinhos. O que? Ah, eu vi esse aqui. Do Veloz Furiosa, né? É, desse tamanho aqui não tem como eu colecionar não. Porque é muito grande e não cabe. Muito grande, não é? Tem que ter muito espaço. Nossa, que legal. É. Olha aí, tem bastante coisa, cara. Que legal. Olha a coisa da Majore. Olha essa Kombi aqui, amor. Olha aqui essa Kombi. Que bonita. Olha. Olha o preço. R$ 84,90. Ela tem uma prancha. Olha que legal. Vamos mostrar aqui. Nossa, que legal. Que bonita, hein? Nossa, gostei. Tem Hot Wheels que a gente gosta também. Aqui, ó. O Veloz. Tava aí, ó. No cantinho aí, ó. Isso aí. Aqui, bastante coisa. Vamos ver aqui mais coisa aqui rapidão. Olha aí, ó. Transformers, que legal. Bubble Bee. Ótimos Prime. Muito louco. Aqui os Funko aqui. Bastante Funko aqui também. Olha que legal. Tem até uma pista aqui de Autorama. Eu esqueci o nome. Isso aqui não chama Autorama, na verdade, né? É, o nome. Tem um nome específico. Olha, tem bastante coisa de carro aqui. Camiseta. Bonita, hein? Fuscão. Gol. Olha aqui. Muito legal. Moto também, ó. Curto Moto também. Até produto pra carro tem aqui também. Olha só que legal. Olha aí. Olha lá, que legal. Esse Autorama do Mario. Muito louco. Nossa, tem até umas bonequinhas ali, ó. Pra fazer um diorama. Muito louco. Nossa, olha isso aqui também. Sério, o cabelo vai ficar doido também. Olha só. Olha só o chaveirinho também, legal, hein? Aqui. Aqui também, ó. Olha esse aqui da Warner, que legal. Olha, muito louco. Olha cada coisa legal. Aqui, ó. Da BR Classics aqui, ó. BR Classics é só budão louco. Ó, é R$150 aqui, hein? Tem uns Opala ali, R$35. Bonito também. Nossa. Olha. Esse tamanho aqui já é muita coisa pra mim. É, 5x de 100. Lamborghini. Linda também. Nossa, essa Bugatti nova. Essa Bugatti aqui azul também é muito linda. Saiu na Hot Wheels também. O pessoal tudo querendo. Nossa. Olha esse chevetinho aqui, 200. Não, 5 de 200. Só que esse aqui tá com uma Pé Alcadete. Olha que lindo esse aqui. Nossa. Muito lindo. Eu sempre vejo chevetinho e fico louco, porque eu já tive um, né? Quem não sabe, eu já tive um. É, por isso que toda vez que eu vejo um chevetinho e tubarão desse, eu fico louco. Me arrependo muito de ter vendido. Olha aí, ó. Quem gosta de Fórmula 1. Nossa, muito bonito. Essa escalão por 18. Muito bonito. Tem bastante coisa. A loja é bem legal aqui. E é mais ou menos isso aqui. Nossa, essa coisa de Ayrton Senna aqui. Olha aqui. Que lindo, hein? Olha o capacetão. Nossa. Muito bonito. Aqui, ó. Agora a Erika achou uma versão fusquinha. Bonitinha também, olha. Tipo a Kombi, só que esse aqui é um fusquinha, né? Tipo a versão hippie, né? É. Muito legal. Tem outro aqui, ó. Tipo a fusquinha. Não pode pegar na mão. Olha, essa aqui também é bonita, hein? Não pode pegar na mão. Não, esse tá fechadinho, Pedro. Quando tá fechadinho, pode olhar. Pode pegar na mão, né? Tá fechadinho, pode. Tá vendo como que aprende a criança? Bom, aqui a gente já mostrou. Tem as Barbies aqui. Barbie hypada, né? Foi o filme ano passado. Então é isso. Perdemos umas horinhas lá naquela loja, Automotive Store. Gostamos pra caramba. Tem bastante coisa legal. Agora vamos ver o que a gente vai fazer, né? Agora a gente tá numa loja de roupa aqui. A Erika tá dando uma olhada nas roupas aqui. Mas a gente vai em outro lugar que eu quero mostrar pra vocês. Bora lá. Olha lá como que tá a criança. Vamos entrar aqui agora nessa loja aqui que abriu nova, né? Aqui, ó. Vamos entrar aqui. Olha lá, entrada VIP das crianças, ó. Olha lá, o Pedro já entrou correndo já. Vai? Eeeeeee! Entrada VIP das crianças. Olha lá, JC Kids. A gente vai entrar aqui agora. E outra e outra atração que a gente vai por último ali. A gente já viu que é bem legal. Tá bem animada. Vamos lá. Vamos lá que a criançada já foi ali no parquinho. Tem um parquinho aqui, ó. Nossa, que legal. Olha lá. Ih, já pode entrar aí já brincando? Vai lá, vai lá. Que legal. A loja tem uma área de brinquedos, de parquinho. Olha lá. Chama JC Kids. Olha lá, Luiz. Olha lá, Luiz. Olha lá, Luiz. Escorrega ali, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Escorrega aqui, ó. A mão que é lá em cima. Olha lá, Luiz. Tá linda com essa cidade. Nossa, que legal, Luiz. Ó. Desceu gritando. Desceu gritando. Que louco. Olha lá, que legal. Ah, isso aqui é muito legal, filho. Solta aqui em cima. Nossa, que legal. Luiz, né? Olha lá. Ah, tá errado, ó. Tem que colocar ali mais pra cima. Aí ele entra certinho aqui, ó. Assim, não é? Não. Que legal. Tem uma mesa inteira aí pra brincar. Olha lá, igual o que ele tem ali, ó. O jacarezinho. Ah, verdade. O dinossauro. Vamos lá, vamos mostrar a cozinha. A cozinha. Olha lá. Ele quer mostrar a cozinha. E a Luiz tá ali, ó. Ela não quer sair dali, não. Olha lá, vamos mostrar a cozinha. Olha que legal. Olha o freezer. Ó. Aqui, ó. Ó. Olha lá, tem até forno. É, forno. Tem pia. Ali é mercearia, ó. A mercearia. A da escola do Pedro tá melhor, hein? Tem coisas lá. Muito legal a loja, né? Bem temática. Bem legal, ó lá. Se a gente ver algum brinquedo. Ah, é verdade. Primeira vez que a gente ver. Gostamos, hein? A gente tá ansioso pra ir ali na atração ali de fora, ali, que tá lotado, tá bombando. Vai ser legal. Olha lá, o Pedrão vai descer gritando, ó. Vai dar um grito, hein? Então vai. Olha lá, vai dar um grito. Que loucura. Se a gente achar alguma coisa legal aqui na loja, a gente mostra aí pra vocês. Olha lá, aqui tem os majoreta também, ó. Quem curtiu os golfão, ó. Tem um golfão aí, ó o preço. 74,99. É combinha que a Erika gostou. Tem esse daqui. Deixa eu tirar daqui. Olha lá, a combizinha. Da hora, né? Faz amor lá dentro. Tem essa outra aqui. Ah, não. Isso aqui é a mesma. Outro golfo. Nossa, deixa eu ver aqui que tem um golfo aqui. Um golfo. É que eu não curto muito esses carrinhos da majorete, não. Tem um caminhão aqui, ó. Vamos lá. Eu não curto muito esses carrinhos da majorete. Mas tem Hot Wheels também, mas Hot Wheels também só tem uns... Olha só esse Porsche, rapaz. O Pedrinho tinha gostado, hein? Teve o God Porsche. O Pedrinho falou assim que quando crescer vai comprar um Porsche. Diz que quer comprar um Porsche. Aí tem aqui mais uma coisa do Mario. Isso aqui é sonho, né, velho? Isso aqui eu queria ter muito. Mas é muito caro. 1.500 pontos. Mas é muito legal. Vem o Mario e o Luigi aqui. Muito louco. Aí tem os Hot Wheels aqui, mas é só lote antigo. Aí, ó. Tem um Terhante aqui, ó. Esse Terhante aqui ninguém quer, ó. Terhante feio. Só eu que peguei. Ninguém mais pegou na vida, eu acho. Tem uns caminhãozinhos. Aquela da Marvel. O Hot Wheels da Marvel. Do Mario. Aí aqui tem uma gôndola aqui, ó. A gôndola tá... Tá meio vazia também. Só os lotes antigos. Só coisa antiga também. Vamos ver se eu acho mais coisa ali pra dentro. Tem uns Californias aqui. Tem uma Hornet aqui, ó. 50 conto a Hornet. Essa Hornet aqui é 2 mil e sei lá. Não sei qual que é o 2 mil e alguma coisa. Tem uma R6. Nossa, essa R6 aqui é sonho, hein. De verdade, né. Porque essa aqui de brinquedo não tá muito legal, não. Tem moto aqui. Tem tudo. Também tem as coisas do Tartaruga Ninja. Muito legal, né. Muita nostalgia. São mais os bonequinhos, assim, ó. Da hora. Tem até carrinho de controle remoto. Olha só, tem... Tem tipo uma pista de skate do Tartaruga Ninja. Muito louco, hein. Da hora. Meu filho agora tá gostando muito de Patrulha Canina. Olha só. Bastante coisa de Patrulha Canina. Até minha filha também. Ela vê a Sky e ela já fica. Sky, Sky, Sky. Aqui, ó. Sky aqui, ó. Vamos ver se tem mais coisa aí. Ah, isso aqui é muito louco, velho. Indiana Jones. Só tá o preço em... R$1.350. R$1.350. Cenário do Indiana Jones. Isso eu queria ter, hein. Falta só o dinheiro. Tem um aqui do Ninja Go também. Muito legal. Olha só. Muito bonito. R$899. Tem do Harry Potter ali também. Mas tem vários legs aqui que eu queria comprar. Mas só falta o dinheiro. A gente gosta bastante de Lego também. Olha lá. Tem vários. E aí. Vamos sair da loja agora. Depois de horas. Vamos lá para a outra atração. Vamos embora agora para a outra atração. Que agora vai começar a brincadeira, hein. Aí. Olha isso. Que loucura. Olha aí. Tem até um barco Viking. Meu Deus. E os pais podem ir junto, hein. Vamos ver. Olha só que legal. Que tá lotado a fila. Olha aí. Que bonito. A gente vai nesse barco Viking aí. Tem uns espaços aqui para tirar foto também. Bem legal. Olha só. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar. Vamos esperar a fila. Vamos entrar para ver como é que é. Ah. Aqui desse lado aqui tem outro também. Carrinho de sorvete. Tudo para tirar foto. Olha. Bora lá. Bora lá. Vamos lá. Vamos entrar no mundo do sorvete. Tirar o tênis. Olha o sapato. Uhul. Vamos tirar o sapato. Vamos tirar o sapato para ir brincar. Olha lá onde é que ele já vai. Uhul. Vai lá. Vai lá. Vai lá Lua. Corre. 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 Vai me soltar. Uhul. Já vai lá em cima já. Vai lá Pedrão. Vem Lua. Vamos lá brincar. Vem. Aqui ó. Olha lá o sorvete. Entra lá. Entra lá. Entra lá. Entra lá. Ela estava numa ansiedade. Cadê o Pedrão? Vai sair aqui. Olha lá. Ei. Vamos lá no barco. Aê. Vai lá no barco. Fala com a mamãe. Vai lá no barco com a mamãe. Olha lá. A mamãe já conseguiu ir junto já. Quer dar a mochila aqui? Dá a mochila aqui ó. Nossa. Seu negócio vai alto. Vai forte ainda. Olha lá. Vamos ver o Pedrão. Nossa. Que legal. Olha só como é que vai alto. Eita. Vamos por aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Aê Pedrão. Uhul. Uhul. Nossa senhora. Vai alto. Tá gostando o cara dele. Vem. Vai. Opa. Opa. Quer ir? Eu quero. Você vai? Vamos no barco. Você vai de novo? Você gostou? Tô segura, hein? Tô segura, hein? Tô segura. Vamos lá. Vamos lá. Vai bem alto, né? Vai muito alto. Vai muito alto. Vai terror, parece. É de terror? É. Vamos ver então, hein? Como é que é isso aqui? Segura. Tô segura. Tá subindo, hein? Tá subindo, hein? Uhul. Dá um pulo na barriga. Radical, não é? É muito radical, né? É muito radical, né? Você quer ficar? A minha vez. Então fala. Bem alto. Do que? Fica. Tem que erguer o braço. Agora erguer o braço, hein? Vai, erguer o braço. Olha que desce aqui, ó. Erguer o braço. Eee! Vai, erguer o braço. Ah lá, vai no pula-pula agora. Ixi, tem que esperar agora, hein, Lu? Ah, ela, quando tava vazando aqui. Ah, ela vê o irmão que aí, né? Eee! Ah lá, o Pedrão fez uma amiguinha aí, ó. Agora tá aí. Ah lá, o bosta da bagunça. É ele e a amiguinha dele aí, né? Vai lá, ó o Pedrão! Sumiu! Ah lá, quem que tá bravo que quer ir lá, ó. Quer ir mais. Vamos? Mais? O negócio dela é ficar só aí, ó, na piscininha, né? Não precisa nem escorregar. Aí, Lu, vai! O Pedrão já se perdeu pra lá. Sumiu. Não tá doendo nem pra gravar, porque tá correndo pra lá e pra cá, igual um doido. Descobri onde que ele vai lá de novo. Ele quer ir lá no barco Viking de novo. Já foi um monte de vezes. Ele quer ir toda hora, igual os todes no barco Viking. Bichinho igual de adrenalina. E o brinquedo é dar frio na barriga, meu, cara. Olha lá, foi de novo. A atração acabou ali, agora vamos tirar umas fotinhas. E aí, o que vocês acharam da atração do barco? Você gostou? Foi um monte de vez, né? Eu gostei. Você gostou? Eu adorei também. Então vamos, vamos lá, vamos lá com a criança. Tá doido? E a gente vai finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Se cuidem. Fiquem bem. E até os próximos vlogs. Tchau. Tchau. Falou, igual. Pega, 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 pega. Que loucura. Um vai pra lá, o tu vai pra cá. Bora, 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 bora. Bora. Vamos, vamos, vamos.